Ela agora ficou em quinto lugar na classificatória. Aí fez a entrada, dobrou um pouquinho o braço, separou a perna ali nesse movimento, passou um pouquinho da parada de mãos, relaxou a perna na largada e retomada, novamente afasta a perna ali no lançamento da parada de mãos. Aí fez a pirueta um pouco fora da parada de mãos também. Tem pequenos errinhos de execução durante a série, hein? Aí faz o giro, outro giro gigante e sai de duplo mortal esticado com as pernas bem...